E o programa esteve no segundo encontro dos Sim Comerciários, que recebeu nada mais, nada menos do que o jornalista Altamiro Borges. E nós batemos um papo com ele. Acompanhem. Esse é o segundo encontro dos Sim Comerciários e o jornalista Altamiro Borges veio aqui para falar com os funcionários do sindicato e também no encontro com contadores. E você veio falar de reforma trabalhista, mas o papo, todo mundo tem muita dúvida. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. E segundo você, isso é culpa da mídia, né? Eu acho que a mídia tem um papel fundamental. Essa mídia controlada por grandes empresas, grandes famílias, não tem interesse nenhum em esclarecer à população o que ela vai perder com a reforma trabalhista e outras reformas. Então ela acaba desinformando ao invés de informar. Nesse sentido, uma conversa como essa é extremamente rica. Fazer com os trabalhadores do sindicato, que é se preparar para um novo cenário. Nós estamos num cenário de muitas dificuldades para os trabalhadores. Até porque eles são multiplicadores. É super importante que eles estejam bem informados. Pois é, pois é. Eles são a ponte do sindicato com a categoria. Eles estão em contato direto com a categoria. Então se essa galera que se dedica tanto, que se predispõe a trabalhar com carinho para a categoria, para o sindicato, tiver mais informações, ela pode ajudar no senso crítico, pode ajudar na mobilização, nas lutas que a categoria vai ter que fazer. Nós vamos ter um momento de muitas lutas. Bom, antes de falar das lutas, vamos falar das perdas primeiro, né? O que nós estamos perdendo efetivamente a partir de novembro? Nós estamos perdendo o principal seguinte, tudo que é lei agora morreu. Agora vai valer o negociado. Numa situação de desemprego, de dificuldade de organização dos trabalhadores, o negociado em cima do legislado significa que nós vamos perder direitos. Então esse é o principal. Cerca de 100 artigos da consolidação das leis do trabalho podem agora ser negociadas. Podem ser revogadas, anuladas. Coisas do tipo, você tem férias, agora suas férias vão ser parceladas. Coisa do tipo, você trabalha oito horas diárias, você vai poder trabalhar doze horas diárias. Coisa do tipo, você trabalha num estabelecimento que durante um tempo você fica parado, esperando o momento de pico. Esse momento que você ficar parado não vai ser contabilizado no seu salário. Coisa do tipo, você trabalhava distante e tinha o transporte da empresa. Esse transporte da empresa constava como sua jornada de trabalho, não vai constar mais. Ou seja, são só ataques a direitos. Você não tem nenhuma boa notícia, você só tem má notícia do ponto de vista do trabalhador. Do ponto de vista do batom é uma beleza. Ele vai aumentar os seus lucros tirando-o da sua pele. Então, o cenário é difícil. Bom, mas você disse hoje em nossa palestra que ainda tem jeito, né? Porque se houver união, se houver adesão, principalmente dos sindicatos, ainda dá para reverter isso que já foi aprovado, que é a reforma trabalhista. Sim, eu acho que sim. A questão central, na minha opinião hoje, é aumentar a mobilização dos trabalhadores, aumentar a pressão dos trabalhadores. Esse governo, eu não sei se... Esse governo é muito fraco. Esse governo é um governo capacho dos grandes empresários. Eu não sei se ele se aguenta até o final do mandato. Então, é aumentar a pressão, colocando, inclusive, a questão da revogação dessas medidas. Porque esse governo é ilegítimo para tomar essas medidas contra os trabalhadores. Então, eu acho que a mensagem é de luta. A mensagem é de dizer, bicho, se você quiser ter os seus direitos garantidos, bicho, se você não quiser se aposentar no túmulo, bicho, se você não quiser ser mais precarizado ainda no trabalho, lute. Para isso, você tem um instrumento que é fundamental. Esse instrumento se chama sindicato. Vá para dentro do seu sindicato. Se sindicalize, participe das assembleias, atue. Quem ficar parado vai se dar muito mal. Você escreveu vários livros, o principal deles é a ditadura da mídia. E você falou hoje aqui que são sete famílias que estão à frente da mídia brasileira. E você tem um blog. Então, a minha curiosidade é o seguinte. Você acredita nessa mídia nova que vem vindo aí, no smartphone hoje, como mídia de massa, no poder de jornalistas que têm blog ou que têm site como eu, de ter algum poder de informação? Eu acho que essa brecha tecnológica que é a internet, ela permite que mais vozes falem. Ela permite exercer um pouco a liberdade de expressão mesmo, porque liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de monopólio. Quem falava eram só essas sete famílias. Como dizia o Cláudio Abramo, a única liberdade de imprensa de uma redação é a liberdade do dono. Então, essa brecha tecnológica internet permite que mais vozes apareçam. Isso é importante, porque isso ajuda a criar contraponto, isso ajuda a problematizar, isso quebra esse pensamento único da imprensa, dessas sete famílias. Mas eu acho que é insuficiente. Ela é fundamental, mas ela é uma guerrilha. Você não acha que ela cresce? Cresce, cresce, cresce? Cresce, 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 mas eles também abocanham isso. Se eu for ver quais são os principais sites no Brasil, são dessas famílias também. Nos Estados Unidos é proibido o que se chama cartel na comunicação, é proibido propriedade cruzada, é proibido que uma mesma família tenha TV aberta, TV fechada, rádio AM, rádio FM, jornal, revista, internet. Você está lembrando alguém no Brasil que tem tudo isso junto? Isso nos Estados Unidos é proibido. Isso é enfrentar o monopólio da comunicação. Aqui não se faz isso. Na Europa isso é proibido. Então você tem que ter uma regulação democrática da mídia. Ou seja, eu acho que nós temos duas batalhas. Uma batalha é fortalecer os nossos instrumentos, mas ao mesmo tempo nós temos que moderar esse instrumento, essa ditadura midiática. Alta Miro, obrigada, é um prazer. Qual é? Era isso? E o prefeito Edinho Araújo está aqui prestigiando o segundo encontro dos 5 comerciários. uma classe que, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante para a nossa economia, né, prefeito? É verdade. Uma economia diversificada. Nós temos empresas e indústrias que não têm chaminé, portanto não são poluentes, mas sobretudo um coberço muito pujante. E a economia passa por esse setor. E nós estamos aqui porque o debate, o sindicato, tem esse papel de provocar um contraditório, um momento de leis novas. E aí a presidente Márcia, que é viradora também, faz um trabalho espetacular. Porque trazer um conferencista deste porte, que é o Altamiro Borges, jornalista, o sagrado, isso é muito importante para trazer o debate, o conhecimento, e todos ganham, portanto é uma noite do Sabino. Todas as classes dizem que você está sempre aberto, sempre recebendo, e muita conversa. É necessário, né? É verdade. É um governo democrático. Ninguém é dono da verdade. À medida que você abre o debate, você é para ir embora. E é preferível acertar conjuntamente do que errar sozinho. E é isso que eu explico. É de debate e de uma cidade que é cada vez mais empolgada com aquilo que é positivo. E o progresso de Rio Preto passa por todos nós. Obrigada, prefeito. Um grande abraço a você. E reverendo. É o segundo encontro dos 5 comerciários e você trouxe aqui um palestrante, um jornalista sensacional para duas palestras. Uma para os funcionários e agora para os convidados, os contabilistas. Vamos explicar esse momento? Bom, esse momento vem com a reforma trabalhista. A partir do dia 13 de novembro, nós já estamos na nova lei com a reforma trabalhista. Isso nós vimos o cuidado que nós tivemos que ter para também preparar os nossos funcionários, levar a informação para os funcionários, porque eles estão próximos dos trabalhadores. E as dúvidas são muitas, diversas. Então, de manhã nós fizemos um evento com os funcionários. Foi muito bom. Teve uma interação muito grande. Não existe pergunta boba com a reforma trabalhista, porque as próprias, os próprios representantes, os deputados que votaram a favor da reforma trabalhista, não leram a reforma trabalhista. Não sabem o monte de maldades que tem dentro da reforma trabalhista. Então, é um momento que a gente tem que estar preparado. E pensando na preparação que nós organizamos junto com a diretoria e com alguns funcionários que estão envolvidos também nessa reforma trabalhista, que são mais as pessoas da contribuição, da homologação e o jurídico, nós pensamos em trazer esse encontro. E tivemos o prazer de ter uma agenda vaga aí do jornalista Altamiro, o Miro, o Tamiro Borges, que é uma pessoa que sempre está no meio sindical e que tem essa informação para passar de uma forma clara, tranquila, numa fala também que vai direto às pessoas. E à noite, esse evento sendo realizado à noite também, para os escritórios de contabilidade, porque nós temos uma parceria muito grande e nós temos aquela ponte, né? Sindicato, escritório de contabilidade e a empresa. Então, por isso, a importância de estar passando essas informações também para os escritórios de contabilidade e as pessoas que trabalham com o departamento pessoal das empresas. Parabéns pelo evento, Márcia. Obrigada e eu agradeço a todos que puderam passar por aqui, ao prefeito Edinho Araújo, que teve essa sensibilidade, esse carinho, tanto com os nossos convidados contabilistas, com o nosso sindicato também. Isso sempre é muito bom. Seu Mocir, é importante essa parceria dos contabilistas com os simcomerciários? Aliás, eu acho tão importante, quando eu recebi o convite, eu fiz questão de falar para o rapaz que foi nos convidar, que cumprimentasse a presidente. Isso devia ter acontecido há mais tempo, essa união de trabalhadores. De um lado, nós representamos os empresários e ela representa a parte trabalhadora. Isso vai ser muito importante. Ela está dando um exemplo que precisava ter feito há muito tempo. Esse diálogo é importante, na sua opinião? Nossa, eu acho que... Eu falo com o meu pessoal lá. Nós estamos no mesmo barco. Precisa do contador, precisa do empresário que exporta, que importa, e precisa de quem trabalha. Então, temos que trabalhar unidos, né? Eu acho que, diante dessa nova situação que nós estamos enfrentando, tirar essas dúvidas, ainda mais com um pessoal bem instruído, que vai nos auxiliar, é bem importante isso para a gente. Tem muita dúvida. O pessoal sabe alguma coisa, entende alguma coisa. As dúvidas, elas vão vir, principalmente, no dia a dia, né? Eu acho que isso vai aparecer cada vez mais. As dúvidas, elas vão aparecer no cotidiano nosso, no nosso dia a dia. Esse evento é importante porque ele traz conhecimento. Vai trazer um grande conhecimento para todos nós. Então, obrigada, cara. Obrigada a vocês. Bom, a Sheila Antunes, ela é do supermercado Antunes, lá de Mirasol, e você é lá do RH. O pessoal está com muita dúvida lá nos seus funcionários? Por enquanto, ainda não. Eu acredito que as dúvidas vão surgir a hora que a coisa começar a caminhar. Então, por isso que é muito importante as informações para nós, que somos do RH. E este evento do Sim Comerciário, ou seja, a união de RH, contadores, é importante? Sim, é muito importante. Até para nós termos como orientação, como uma referência, para também poder estar orientando não só os funcionários, como também até o próprio empresário, o dono da empresa com relação às mudanças. Quer dizer, o empresário também está perdido, né? Com certeza. É todo mundo tentando se encontrar, né? Muita mudança ao mesmo tempo. 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 Obrigado.